Fala galera, beleza? Aqui fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo novo Westland Bom galera, é o seguinte, eu vou fazer um teste desse jogo aqui Algumas pessoas pediu pra eu estar jogando Vi alguns vídeos dele, me interessei, achei da hora E vamos fazer o primeiro vídeo aqui Se eu gostar do vídeo, se der uma visualização bacana Eu continuo fazendo, trazendo uma gameplay pra vocês, beleza? Bom galera, estamos aqui, começamos a jogar Vamos dar uma olhada aqui Beleza, pegar tudo aqui Tem esse cavalo aqui pra fazer o que esse cavalo? Você pode alcançar regiões remotas muito mais rapidamente Cavalgando Para cavagar, é necessário montar um estábulo Ah, tá Fibra, semente de milho Bom galera, esse jogo aqui tá parecendo muito com o Last Day Olha mano Caraca, aquela fruta mano, do cacto É... Caraca, o nome dessa fruta velho Caraca, olha que legal mano Ui, o que é que é esse aqui? Coyote Olha, lebre Produção Ah tá, aqui ó 26 segundos Pô, não tô entendendo O que é aprimorar Melhorar Bancada de trabalho Olha rapaz, dá pra melhorar a bancada mano Cuidado Cuidado, você não poderá cancelar o aprimoramento Tempo de melhoria 30 minutos Pode ser posicionado em qualquer superfície Aprimorar Ah, daqui eu não posso mexer Ah rapaz, esse aqui ó Pra pegar água né Pô, legal mano Ó, tá uma menininha aqui ó Vamos ver o que ela quer Mole Tive um pesadelo horrível Essa noite a cidade tinha sido atacada por bandidos Mas que coincidência Eu também tive um pesadelo E eles estavam atrás de mim Eu não estou muito bem Acho que é melhor falar com o xerife Vamos ver aqui ó O nome conhecido Um nome desconhecido Vá para a cidade Fale com o xerife Pegue a recompensa do xerife Aceitar aqui Ah, eu... Para... Não entendi Ah, tá Eu tenho que ir lá pra cidade? Tá, beleza Dá uma olhada aqui Pelo que eu tô vendo aqui Galera, aqui vai ser a nossa base Aqui é o estábulo As coisas pra construir o estábulo Beleza Ué, já tinha picareta já? Ó, pedra Ó, pedra Vou botar automático aqui Ó, subir de nível Nível 2 Vai ser uma coisa Mochila aqui, ó Alocar um ponto gratuito De atributo Ah, rapaz Eu tenho... É isso Eu tenho um ponto Eu posso escolher o que eu quero melhorar Pô, isso é legal hein galera Ó, dá pra melhorar o dano Velocidade de ataque Defesa e espírito Vamos melhorar o dano Ó, o dano foi pra 11 Pô, isso é legal cara Deixa eu ver aqui Ó Taco de madeira Lança de madeira Vamos produzir uma lança Dano da lança é 20 Pera, deixa eu ver aqui Tocha, o dano é 30 Pô, dei mole hein Podia ter feito o taco de madeira, mano Dano é 30 A lança é 20 Mas já fiz a lança Vamos ficar com a lança mesmo? Cadê? Vamos agachar aqui Pegar ele por trás aqui Ó É um javali, pô Ó, subi de nível Vamos pegar aqui Colocar automático Pô mano, tô gostando cara Ó, peguei aqui uma lebre Galera, por enquanto eu tô gostando Tô curtindo cara Olha, minério de cobre mano E aí que massa mano Nossa base aqui Ó, produção Fibra Cara, legal cara Olha a nossa base velho Já tem a base Caraca Ó, tem uma pistola aqui Ó, vou guardar essas coisas aqui Aprimorar As coisas que precisa pra aprimorar O baú Aqui tem O que que é isso aqui? Terreno para pombal Alguma coisa de Alguma coisa aqui ó Pra criar pombo, né? Aqui ó Consertar aqui a base Ó, subi de novo Aqui ó Eu vou subir Eu vou subir na ordem Tá galera? Ó, primeiro eu subi dano Agora eu vou subir velocidade de ataque Aí o próximo vai ser defesa Vai ser um de cada vez Beleza? Cara, bonitinha a base Mano Cara, deixa eu dar uma olhada aqui ó Essa mochila aqui Vamos olhar tudo Não, isso aqui são coisas pra comprar Ó, caixa de entrada Tem três coisas aqui ó Pega a moeda Ó, vou deixar aqui Porque não tem tempo Tá? Então vou deixar quieto aí Ah, tá Aqui são minhas bancadas Mesa de carpintaria Olha, posso construir Cara Construir aqui ó Vamos dar uma olhada aqui na mesa É, não tem madeira pra produzir E é na mesa que produz o arco e flecha Tem dois tipos de arco e flecha, mano Olha Caraca, dando 80 Dando 50 Comparando com last day Cara, eu quero ver o seguinte Aonde que eu vejo Ah, tá aqui Crafita Ah, a bolsa aqui Não tá liberada pra mim ainda Hum Ué, tá liberada sim Não tem uns itens pra fazer Lembra um pouco, galera É uma mistura de last day Com Com frostborn Deixa eu pegar essas lebras aqui Rodó Pô, mano Eu tô curtindo, galera Ué, cadê? Ué 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 Eu não matei, pô Opa Subi de nível Vamos lá, ó Agora é defesa Beleza Beleza Vai ser um de cada vez Como eu falei, tá? Ó Tem algum inimigo aqui, ó Ah, pra o coiote Fica deitado, ó Beleza Vou botar um automático aqui Pra coletar tudo Tô no nível 4 Galera Por enquanto Estou curtindo, cara É um jogo diferente Ah, lembrei o nome dessa fruta aqui É pitai, galera O nome dessa fruta Pitai Tem vários nomes, né? Pitai Saborosa Ah, tem Tem lebras Que não dropa não, ó Ah, eu guardei Por isso que não tá pegando O Aqui, eu guardei a picareta, ó Deixa eu colocar tudo aqui Vem picareta Problema Deixa eu ver aqui Madeira O que que eu preciso pra fazer Machado Aqui, ó Produzir Ok Beleza Vamos lá Vou colocar um automático aqui Deixa ele coletar tudo Vou dar uma acelerada no vídeo, galera Assim que terminar de coletar tudo aqui Eu volto a falar com vocês Vai coletar madeira, não? Aff Bom, galera Vamos lá, ó Vou coletar tudo aqui Vou botar um automático Não é que eu terminar de coletar tudo Eu volto a falar com vocês Aff Bom, galera Terminei Cometi um pequeno erro aqui, galera Eu craftei Picareta E era pra craftar o machado E eu tô dando mole aqui Porque ele tá usando a picareta de Cobre Por isso que ele tá farmando minério Minério de cobre aqui Ó, subiu mais um nível aqui Agora Não, defesa já foi Agora espírito Não sei pra que serve espírito Mas vou colocar Bom, acho que eu já peguei tudo aqui, né? Fabricando aqui Aqui eu tenho que ter o cantil, ó Eu não fiz Deixa eu ver O que que precisa pra fazer o cantil 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 cheio É necessário Não entendi É necessário zero? Não entendi Eu tenho couro Não entendi não, é Não dá pra fazer O que que não liberou Vou guardar tudo aqui Levar essa picareta Deixa eu ver Deixa eu ver Como que tá a fome dele Ah, ele tá com fome e com sede já, ó Vou comer essa fruta aqui Deixa eu ver Melhorou pouco Vou comer logo tudo, então Ok, deixa eu botar esses milhos aqui na Aqui, ó Produção A fibra também faz com milho Olha lá, o trigo faz com semente de trigo E juta Precisa dessa semente aqui também Então legal, galera Aqui da horta Que tem quatro tipos Que nós podemos fazer Legal, hein? Ó, tá aqui Tá fazendo, ó Não sei o que que tá fazendo Mas tudo bem Tô aprendendo Bom, galera Eu vou ficar por aqui Foi mais pra mostrar um vídeo Pra vocês Como funciona Como que é o jogo mesmo Ó, nada aqui Eu tenho que ver a missão aqui, ó Tem que ir lá, ó Olha lá, ó Ó, tem missão diária aqui Ó, tarefa Ah, ainda não História Tá vendo? Então, galera Vou deixar isso aqui pro próximo vídeo Tá falando pra aqui, ó Vá pra cidade Fale com o xerife Pegue recompensa do xerife Os bandidos mencionaram o nome da minha irmã Durante o ataque à cidade É melhor eu ir até a cidade Perguntar ao xerife Se ele sabe de alguma coisa Beleza, galera? Eu tô curioso pra sair daqui Pra ver o que que tem aqui Mas não vou sair Vou deixar pro próximo vídeo Beleza? Deixe nos comentários O que que vocês estão achando Beleza? Cara, curti, cara Curti Eu curti Tô gostando O que que é isso aqui, cara? Esse negócio aqui em cima aqui Não Esse aqui é a configuração Agora esse aqui, ó Eu quero saber o que que é esse aqui, velho Esse chapéuzinho aqui, ó Se alguém joga esse jogo mais tempo aí, ó Deixa nos comentários Pra que que serve esse chapéuzinho aqui, ó Beleza? Então, galera Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Cara, tô curtindo, hein? Gostei Beleza? Vamos deixar pro próximo vídeo Tem que fazer uma achadinha aqui, ó Lembrando, galera Que eu estou jogando pelo controle, tá? O jogo não reconhece Como vocês podem ver aqui, ó Estou jogando pelo Octopus Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o Octopus Eu tô usando o Octopus Pra tá jogando Porque eu não gosto de jogar pelo celular Beleza? Valeu? Então é isso aí, galera Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço Fui! Tchau